Para começar esse papo, é bom que você saiba de uma coisa bem importante. Para a SCA, que é a Associação Americana de Cafés Especiais, o café já é considerado especial a partir de 80 pontos. Mas, nós aqui da Coffee Mais, acreditamos numa pontuação mais elevada, acima de 84. Até porque é assim que o mercado atua hoje. Entendido isso, vamos à história. Eu, Léo, acredito que, para chegar a um café com pontuação acima de 84 pontos, é preciso capinar por quatro caminhos. Terroir, variedade do café, processos de pós-colheita e pessoas. Esse determinante. Com isso tudo somado, pessoas especiais vão fazer um café especial. Estou falando daquele café que, quando chegar na sua boca, vai ser uma explosão de sabores. E vai envolver todo o seu paladar. E chegar nessa pontuação não é fácil não, viu? Tem que capinar demais. Imagina os 100 pontos. Eu, nunca tive a oportunidade de tomar um café com essa pontuação. Mas, se Deus quiser, um dia nós vamos ter. O primeiro ponto é, fragrância e aroma. Depois, vem a uniformidade. Você sabe o que é isso? A gente prova café em cinco xícaras. E todas elas precisam ser idênticas. Esse café também não pode ter defeitos na bebida. Que é aquele café rio, com gosto ruim mesmo, sabe? A doçura. Lembra quando a gente era criança, que a gente chupava cana? Sabe aquele melaço, docinho? Então, cafés super especiais. Não precisam nem de açúcar e nem de adoçante, viu? A acidez é o aspecto de salivação que fica na sua boca. E o corpo ruim é como se você tomasse uma cerveja choca. É ruim demais, né? A finalização também aparece no formulário da SCA. Quando você cospe o café, como fica o gosto na sua boca? Algumas dessas coisas são bem particulares. É por isso que, no fim, soma tudo e dá uma nota. Mas a prova nunca é sozinha na mesa. Há uma pessoa que fez um curso chamado Kill Grade. Esse profissional é especialista em prova e sabe pontuar todos esses atributos. Então, é feita uma média das opiniões da mesa. E dali sai uma nota. Hoje, a nossa missão na Coffee Mais é encontrar produtores que rezem na mesma igreja que a gente e pensem de forma especial. Tchau! 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 Tchau!